Olá, meu nome é Rita, sou trabalhadora do Centro Espírita Kindu, Estrela do Oriente, e hoje vamos tratar do capítulo 12, segunda parte de O Livro dos Médiuns, Pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. A pneumatografia é escrita, produzida diretamente pelo Espírito, sem qualquer intermediário, diferente da psicografia, que é a transmissão do pensamento do Espírito pela mão do médium. A pneumatografia é um fenômeno espírita que nada tem de sobrenatural quando se compreende o princípio em que se funda. É uma manifestação física, um fato verificado e incontestável. Algumas precauções são necessárias, porém simples e fáceis, que asseguram a realidade do fato, permitindo que não haja dúvida a respeito. Quem primeiro deu a conhecer esse fenômeno em Paris foi o varão de Kildenstube, porém o fenômeno já acontecia na América há algum tempo. A ilusão foi descartada pela obtenção do mesmo fenômeno por pessoas diversas, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar trapaça ou motivo de engano. Para se peter a escrita direta, basta colocar uma folha de papel dobrada ou não em algum lugar, que pode ser dentro de um livro, de uma gaveta ou sobre um móvel, e deixar durante alguns minutos. A escrita direta é obtida, como a maioria das manifestações espíritas, pelo recolhimento, pela prece e a evocação. No começo, era deixado um lápis ao lado do papel, mas logo se verificou não ser necessário. Simplesmente bastava um pedaço de papel para aparecerem as letras escritas, ora com substância escura semelhante à produzida pelo grafite do lápis comum, outra como lápis vermelho e mesmo tinta de impressão. A vontade é o atributo essencial do espírito. Ele mesmo produz a substância para escrita, tirando os materiais do elemento primitivo universal, que submete por sua vontade as modificações necessárias para atingir o efeito desejado, produzindo inclusive caracteres tipográficos que deixaram a impressão bem marcada em baixo relevo. As vantagens que a escrita direta pode oferecer é a constatação material da intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um novo meio de se manifestar. Essas comunicações normalmente são breves, curtas, sem muita extensão. Em geral, são espontâneas. Os espíritos, podendo produzir ruídos, pancadas, podem fazer sons vocais imitando a voz humana ao nosso lado, que parecem soar em nossos ouvidos ou no ar. Esse fenômeno foi designado pelo nome de penematofonia. Deve-se evitar tomar por vozes ocultas todos os sons de causa desconhecida ou simples zunido do ouvido. Os sons da penematofonia exprimem pensamentos, permitindo que se reconheça que tem uma causa inteligente e não acidental. Como princípio, fica estabelecido que apenas os efeitos notoriamente inteligentes podem atestar a intervenção dos espíritos. E para que não haja equívocos na interpretação dessa manifestação, é necessário que se esteja realmente acordado. Os sons penematofônicos podem ser manifestados por duas maneiras bem distintas. Às vezes, é uma voz interna que ressoa em nosso foro íntimo. Embora as palavras sejam claras e distintas, nada tem de material. Outras vezes, as palavras são exteriores e tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa ao nosso lado. O fenômeno da penematofonia é quase sempre espontâneo e só, muito raramente, pode ser provocado. Esses ensinamentos dados pelos espíritos permitem os esclarecimentos sobre todos os gêneros de manifestações onde compreendemos que não há nada de sobrenatural, mas simplesmente a compreensão de que por trás de manifestações inteligentes há uma causa inteligente. Obrigada.